Música Então vamos aí filhos da nossa boa noite Boa noite Boa noite O friozinho a gente vai cantando pra não poder esquentar no portão Então é um prazer a gente estar aqui mais uma vez Quanto a gente ainda teve Então se Deus quiser estarmos outras vezes É um prazer muito foco aí na Rede de Luz Pra gente cantar junto Pra gente fazer esse estudo através da música A música tem a qualidade de levar a mensagem Com facilidade de nossa mente Que fica gravado assim Então é um prazer sempre estar aqui pra fazer esse trabalho Finalidade é essa Finalidade é a gente Aprender através da letra, da música, da melodia Então é um prazer que é muito, muito fácil Gente, vocês estão me chegando aqui Estou diminuindo Eu achei que eu tinha 1,60m Minha filha, ele tinha 1,54m Então é um prazer que eu tinha 1,60m Então que Deus nosso Pai Jesus nosso Mestre Nos envolva com muita paz Vamos aproveitar o máximo desse trabalho Para que ele traga o que cada um necessita Nada melhor do que a gente começar a agradecendo Agradecendo a Deus, a Espiritualidade, a Espíritura Então obrigado Senhor Obrigado Senhor Por que és teu amigo Porque sempre comigo Tu estás a falar No perfume das flores No perfume das flores Na harmonia das flores Em um bar que murmura O teu nome a estar Escondido tu estás No perfume das flores No perfume das flores No perfume das flores Nas aves em festa O sol a brilhar Nas sombras que abrigam Da brilhar Da brilhar Da ponte que corre E cheio a cantar E cheio a cantar Amém 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 Te agradeço ainda Porque da alegria Tornador de cada dia Posso te encontrar Quando a dor me consome Eu murmuro o teu nome E mesmo sofrendo Eu posso cantar Escondido tu estás No perfume das flores Amém Na zona do 2015 Amém 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 A gente corre, que chega a cantar, escondido floretar, no verde das florestas, nas árvores em festa, no sol a brilhar. As sombras a brilhar, a brisa a brilhar, na fonte que corre, que chega a cantar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Então, essa música vem muito ao calhar porque nos confirma que Deus, a espiritualidade, não escolhe pessoas especiais. Ele não vai escolher a pessoa a mais bonita, a mais rica ou a mais inteligente. E ele trabalha com o que tem. Então, ele usa, por exemplo, aquelas ferramentas que não está beneficente, gasta, o serrote, por exemplo, cheio de dente. Então, ele trabalha com isso. Por isso que diz, no começo dessa música, que Deus não busca os sábios nem os ricos, ele somente quer que a gente tenha aquele ímpeto da gente de aprender, de fazer as coisas boas. Então, ele aproveita, não é preciso a pessoa, assim, especial, né, para que Deus trabalhe com ele. E isso aí já existe em todas as religiões, como ele vê matéria, que existe, né, no mundo. Trabalha com aquele material que tem. A gente tem boa vontade, a única coisa que precisa da gente, boa vontade. Trabalha com aquele material que tem. Tu, te haveraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Com a Deus, se despoja, não buscaste nem ricos, somente queres que eu te siga. A minha pare, eu deixei o meu barco, junto a ti, vou sair a outro mar. Tu sabes bem que eu paro Eu não tenho espadas de ouro Somente redes e o meu trabalho Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome A Natal, eu deixei o meu barco De um partir, buscarei outro mar Tu, minhas mãos soncidas E o cansaço que outros descansem Amor que alveja seguir a mão Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu deixei o meu barco Junto a ti, buscarei outro mar Tu, pescador de outros lados Anse eterna, de almas que esperam Montoso amigo, assim me chamas Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu deixei o meu barco Junto a ti, buscarei outro mar Junto a ti, buscarei outro mar Nós nunca nos cansamos de agradecer A todas as casas espíritas Que sempre acolhem todos com muito amor Chegamos aqui desanimados Saímos contentes, alegres, fortalecidos A gente vem aqui e recarrega as energias Só que não podemos, assim que sair Descarregado de novo Vamos orar, vigiar, tomar cuidado Com as energias lá de fora Aqui é um verdadeiro pronto atendimento de Deus Aqui é um verdadeiro pronto atendimento de Deus Aqui, nessa casa eu me encontrei Entrei, e aqui dentro dei saída Sim, foi nessa casa de amor E adereço em seu amor Secafizaram minhas feridas Depois de muitos passos, estudos de água da paciência Reina, e aqui dentro de Deus Reina e em mim, filosofia e com benciência Aqui, nesta casa de oração Orei, catiquei o evangelho Sim, foi nesse posto espiritual Que eu conheci a vida real Compre de vez com o homem velho Depois de muitas e muitas pressas Palestras de água da fé Ele, cari e eu A casa e a quadra santa é Posto de emergência Hospital de almas Dizipando dois Transcendentes traumas Lente de pernissos Que a todos levanta Pronto atendimento de Deus Santa casa santa Eu fiz amigos feridos Pessoas com quem possam lutar Aprendimento de cabelo Público do evangelho Sim, nessa oficina de Jesus Chorei cantando Com a luz Com as vibrações E esse lugar Depois de muitas e muitas quebras Me fortalecendo A fé Rei, cari e eu A casa quando é santa é Posto de emergência Hospital de almas Dizipando dois Transcendentes traumas Pente de pernissos Pente de pernissos Já todos levanta Conto atendimento de Deus Santa casa santa Por isso canto e dou graças a Deus Cercando lágrimas nos olhos meus Depois de muitos anos Depois de muitas e muitas quebras E a todos levando Conto atendimento de Deus Em Santa Casa Santa Posto de emergência Hospital de almas Dissipando dores Transcendentes almas Feito de Jesus E a todos levando Conto atendimento de Deus Em Santa Casa Santa Feito de Jesus E a todos levando Conto atendimento de Deus Em Santa Casa Santa Palma aberta a casa Essa música mexe muito com a gente Porque todos nós chegamos aqui Como se fosse mesmo Um hospital de alma Um posto de emergência Todos nós E a gente fica lembrando De tudo que a gente recebeu E é maravilhosa essa música Muito obrigada Então estamos aqui Agradecendo esses companheiros Que vieram hoje Através da música Trazer Toda essa luz Que vai iluminar A nossa casa Muito obrigada E vamos continuar com as músicas Depois eles já fazem A gente prepara para os passos Muito obrigada a todos Depois dessa preparação maravilhosa A gente só tem a agradecer Nós é que agradecemos Por todas as oportunidades que tivemos Há muitos anos já Já nos tivemos parte Dessa casa maravilhosa Que vai fazer 22 anos Então de coração Nós do Grupo Vocal Evangelho de Luz Desejamos que Jesus Abençoe a todos Que fazem parte desta casa A todos os que fizeram A todos os que fazem o possível Para que tudo corra sempre bem Que eles continuem Com esses trabalhos maravilhosos Que abraçam todos Os que necessitam Então A gente só podia trazer Esta música Em homenagem A mentora da casa Maria Então essa música Que é uma música de Maria Uma música feita da Maria E que nos mostra que Maria é um grande exemplo Para nós todos E principalmente De uma maneira especial Para as mulheres Um exemplo De tudo Seu procedimento Em torno Da sua humildade De receber aqui Teve o privilégio De receber O ser mais Prefeito Que já fiz com essa pena Então um exemplo De Maria Que ela serve Para nós E principalmente Para as mulheres Maria Maria, Pai de Jesus, nos dá Seu amor e Sua luz. Maria, Sobre a minha mão, Nosso jardim, Cê é a flor, Maria, Maria, Mãe verdadeira, Côs de Deus, sempre amado, Pra vida inteira, É a divina luz, Que nos conduz, É uma bênção de paz, Que nos trouxe e nos traz, Jesus. Maria, Mãe do autor, Duas de Salvador, Vem te escolhido por Deus, É um exemplo maternal, Jamais se tem outro igual, Que as mulheres devem seguir, Pelo amor, Pelo amor, Maria, Maria, Benção de luz, As mãos da bondade, No rei de Jesus, Maria, 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 Que só temos paz, Maria, Pai da bondade, Maria, Mas, As mãos da bondade, Diz a적ia com amor, Diz a felicidade, Pai da dignidade, Diz a luz, Diz a�ne a luz, Diz a felicidade, Pai da dignidade, Deus. Pai da divina luz, Maria, Mãe do Amor Tu és cristal, o Adão Vem-te escolhido por Deus Um exemplo maternal Jamais se viu outro igual E as mulheres devem seguir Maria, Mãe do Amor Tu és cristal, o Adão Vem-te escolhido por Deus Um exemplo maternal Jamais se viu outro igual E as mulheres devem seguir É o amor 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 Agora vamos falar daquela palavra Isso vai cantar com a gente Para aquecer É o amor 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 Amar, amar, amar o amor Eleve Amar, amar o amor eleve, né? Amar, amar o amor eleve, né? A gente pede muito e agradece pouco, né? Então vamos agradecer, vamos reconhecer Essas coisas maravilhosas que Deus nos faz, que a espiritualidade nos faz Muitas vezes a espiritualidade vem nos socorrer E a gente não fica nem sabendo, vem uma noite, leva a gente, trata da gente Às vezes a gente está com um problema que a gente nem sabe e nunca vai saber E eles, por bondade, não por nosso merecimento Ou pelo nosso merecimento, que a gente vai dentro de zen, busca, nos ajuda E fica, ela chega, ela nunca, né? Nós aqui na terra não gostamos de reconhecimento Mas a espiritualidade vem, trabalha E só é impossível para nos ajudar Vamos agradecer ao Senhor Amém 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 Amém. Se eu estou triste, sem ninguém ao meu lado, o coração já não pode suportar. Eu fecho os olhos no meio do silêncio, peço a Ti que venha me amarrar. Jesus te ama e está sempre comigo, quando eu caio e ajudo a levantar. Ele é o amigo dos momentos mais incertos, não me condena e dá força a escutar. Ele é o amigo dos momentos mais incertos, não me condena e dá força a escutar. São os problemas que eu preciso enfrentar. Amém. 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 Sou pedra bruta, na sala da vida Sou pedra bruta, admirando a flor Sou pedra bruta, contemplando as estrelas Sou pedra bruta, querendo conhecer o amor Olhando o mar, fechando a linha Olhando a lua, fechando o mar Olhando o sol, fechando a terra Pedra bruta, sente que precisa amar Tão pequenininho, diante da imensidão Todo bem brilho, até meu coração Foi, 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 igual a mim Aos irmãos de Deus Tenho certeza, que pedra bruta Também é, filho de Deus Tão pequenininho, diante da imensidão Tudo bem brilho, até meu coração Foi, 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 igual a mim Aos irmãos de Deus Tenho certeza, que pedra bruta Também é, filho de Deus Sou pedra bruta Então, da última vez que nós estivemos aqui, nós tivemos um dia depois do dia das mães E agora, retornamos um dia depois do dia dos pais Daí eu falei para os meus companheiros Não podemos deixar passar em branco Vamos cantar a música dos pais Então, que todos os pais se sintam homenageados Todos os pais que estão aqui Todos os pais que partiam Que eles recebam de onde estiverem Esta homenagem E a gente quer que vocês cantem com a gente Porque eles estão começando a música de última hora Não, 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 não Oh, um, não, 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 não As duas, três, trêsGBHu, até meu tempo Do meu tempo de criança Pagou o tempo na lembrança Do aconchego no meu grau No fim da tarde, quando tudo se enredava A família se ajeitava, lá no tempo a conversar Meus pais não tinham nem escola nem dinheiro Todo dia, o ano inteiro, trabalhavam sem parar Faltava tudo, mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso, seu olhar Eu cantava ciências, e meu pai chegava cansado Mas aquilo era sagrado, o curum ele afagava E perguntava, quem fizer a escritoria E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha, a viola alguém trazia Todo mundo então pedia, pro papai cantar com a gente Desafirado, nem o outro em voz cansada Ele cantava mil voadas, seu olhar ao sol coente O sol se enredava, seu olhar ao sol O sol se enredava, seu olhar ao sol Hoje eu vejo a maravilha, de se ter uma família, quando tantos não a tem. Agora falo, do desquite do remorte, o amor virou consorte, compromisso de envelhecimento. Há tantos filhos, que tem mais do que um palácio, gostariam de um abraço, e do carinho entre seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não cria, chamo a isso de ouro filha, e eu a isso chamo a paz. Se os pais amassem, o divórcio não cria, chamo a isso de ouro filha, e eu a isso chamo a paz. O que nos faz? Aplausos 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 E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de tempura com cheiro e calor E que os filhos colheçam a força que brota o amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Que marido e mulher tenham força de amar sem medida Que ninguém vai dormir sem pedir, não sei dar certeza Que as crianças aprendam no bom sentido da vida Que a família cerebra, partilha com o braço e o pão Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos Que o ciúme não bate a certeza do amor em meus dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior fim Seja a firma esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine e saiba onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de tempura contigo e calor E que os filhos conheçam a força que brota o amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, a nossa também Abençoa, Senhor, a nossa também Abençoa, Senhor, as famílias, amém 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 Salve, é o fruto do Teu bem, Jesus. Ave Maria, Tu és Maria, Maria, Ave Maria, que concedeu a luz. Vem Cristo nosso Senhor. Mãe generosa, rodai por nós. Tu pecador e mãe querida. Amém. 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 Ave Maria. Amém. 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 Ave Maria, tu és Maria, Maria, Ave Maria, que pode ser teu abenço, Vem, és por nosso Senhor. Mãe generosa, Vem, és por nós, os pecadores, Mãe generosa. Amém. 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 Obrigado. Obrigado.